A deficiência do sistema prisional no Amazonas é um problema antigo, mas se agravou à medida em que os presídios foram ficando superlotados. Detentos têm de conviver em condições subhumanas, em meio à sujeira, uma verdadeira calamidade. O motivo? Faltam cadeias públicas no Estado. Também não existem policiais e agentes penitenciários suficientes para atender a demanda. O reflexo disso pode ser constatado nas revistas dentro das celas. Celulares, armas e até drogas são apreendidas. No Amazonas, existem 4.700 presos, 3.300 só na capital. No interior, 53 delegacias funcionam como presídios. Em muitos distritos, existem mais presos do que há capacidade. IPMs e investigadores civis exercem a função de agentes penitenciários e até de delegados. As autoridades reconhecem o problema. Por causa da falta de efetivo da polícia civil, dos delegados de polícia, que no Estado inteiro nós temos apenas 140 delegados aproximadamente. Isso é um efetivo muito baixo. Faltam também defensores públicos. E isso, somado à morosidade da justiça, faz com que os detentos esperem meses, anos, para serem julgados. A defensoria pública aqui no município não existe há vários anos. Isso é fator determinante para que todos os processos fiquem emperrados. O meu processo está parado. Por causa que a juíza pediu o meu exame. Eu estou com um ano e dois meses preso. Eu sou viciado. E a juíza pediu o meu exame. E eu fui fazer o exame. E cheguei lá, não tinha médio. Confinados e sem previsão de julgamento, muitos se revoltam. A insatisfação gera os motins. Onde eu sei é que a Iscela só tinha capacidade para 13 pessoas, né? 13 no máximo. E eram muito lotadas. Em setembro deste ano, três presos foram mantidos refeis por 48 detentos no presídio de Parintins. No mês passado, mais cenas de terror. Desta vez, uma capital. Três homens são assassinados durante uma rebelião. É o franque-mateado. É o franque-mateado, pelo amor de Deus. A tragédia já era anunciada. A cadeia tem capacidade para abrigar cerca de 200 detentos. E já contava com mais de 800 internos. Três dias depois, explode outro conflito no Amazonas. Dessa vez, na delegacia de Iranduba. Três pessoas morreram. A Secretaria de Justiça reconhece a precariedade do sistema. Os recursos de Brasília não chegam para amenizar a situação. Falta gestão do Departamento Penitenciário Nacional. No caso do estado do Amazonas, nós temos projetos que há cinco anos, eles estão paralisados no Ministério da Justiça. Como, por exemplo, construção de presídio para jovem e adulto do Pronace, que foi anunciado, e os recursos não foram liberados. Se faltam selas, se faltam defensores, se a estrutura em muitos locais é precária, e se a justiça prende mais rápido do que é capaz de libertar, como avaliar o sistema carcerário no Amazonas? Será que é possível acabar com o caos e evitar novos conflitos? Quem são os responsáveis? Você acompanha amanhã, na segunda matéria da série.